Vou tirar uma palinha aqui com essa banda. Como tá registrando tudo aí, vamos fazer essa parada como tem que ser, né? Calma! Vai com a acção! Calma! Calma! Aí eu vou pra pensar no rumo que minha vida é boa! Tem uma filha de joalha de espinhas, culturas, possíveis, esposas. Calma! Mamãe que estou enredo, Olhe a unida, Dança em uma livrosa, Eu sei que tá me dando rumo que está criando. Calma!